Aí está, começa Brasil e Irlanda. Bola com o Alemão. Trabalhando lento, recebe a marcação, joga do lado para Josimar. Daí para Júlio César. Trabalha com o Júnior no meio de campo. Sócrates, outra vez o Júnior. Sócrates. Apressionado, bola chegando para o Alemão. O Alemão, vê o Miller, prefere jogar com o Josimar. Ainda o Alemão, Josimar, Alemão. Troca bola o time do Brasil, Júlio César. Elzo pelo meio. Ao Júnior. Invertendo o jogo, outra vez, para Júlio César. Josimar. Vai trabalhando o time do Brasil, Miller. Time da Irlanda ainda não tocou na bola. Quase um minuto de toque de bola do time brasileiro. Aí o Júnior. Recuperação de Alemão. Vai mandando no jogo o time do Brasil. Júnior. Aí o Dinho. Aí o Alemão. Outra vez o Miller. Quando o árbitro determina uma falta contra a Irlanda. A entrada dura de Donaghi sobre Miller. Você vê do lado direito do ataque do Brasil. Torcida. Aí está apoiando a seleção brasileira no estádio Ralisco em Guadalajara. Cobrança do Júnior. Quando a barreira a bola saiu, se perde o lateral brasileiro. Júnior movimentando. Miller tentando em cima. O Donaghi foi desarmado e a bola atrasada para Pat Jennings. Que hoje está completando 41 anos. Expectativa da torcida do Brasil. Lá na frente. Chegando para o Branco. Jogando com o Edinho. Mais atrás ainda para o Carlos. Júlio César Josimar. Tocando de primeira para a Alemão. Miller. Trabalha no meio. Jogando. A um careca. Bola chegando para o Júnior. Branco. Júnior. Sócrates. Está pressionado ainda. Jogando com o Júlio César. O time da Irlanda está todo no campo de defesa. Alemão. Josimar. Miller. Tenta investir a bola resvala ali. Em Whiteside. Toca outra vez no Miller. E sobra lá atrás para Pat Jennings. Torcedor brasileiro está aí. Na expectativa. Atento ao jogo no estádio Ralisco. Júlio forte de Jennings. O árbitro marcando uma falta. Ali o Whiteside. Vai chegando também Stewart. Bola jogada na área. Tentativa do Júlio César. O toque de cabeça foi de McDonnell. A bola se perde. Atenas tiro de meta para o Brasil. Cobrança do Carlos. Vai jogando com o Josimar. Ele tem alemão do lado. Bola para ele. Sócrates está no meio do campo. Elzo também. Escorrega para o Elzo. Sócrates desloca. Do outro lado quem recebe é Júnior. Branco vai subindo para o apoio ao ataque. Aí o Careca bastante recuado. Entregando na frente para o Miller. Antecipação de Donaghi. Falta. O Careca tentava se livrar ali. Foi atropelado. Falta contra a Irlanda. O Paulo, eu queria ali da volta o David Miller, jornalista inglês que... Mas depois eu falo. Bom, que o Anil, número 4, e o 5, McDonnell, são os dois mais ferozes jogadores da Vilha de Vitória. Joga um duro, né? Do pescoço para cima. Eu não sei o que ele quis dizer com os ferozes, né? Não é o furo. Bola tocada errada pelo Elzo. Stewart. Sócrates toma de volta pelo Brasil. Estregando para o Miller, meio no fogo. Ainda o Miller. Estava fugindo, veio para o Vasco, para o Donaghi. E o árbitro marcando outra volta contra a Irlanda. E a torcida do Brasil gosta. Aí posicionando o Júnior para a cobrança. Tem cruzamento na área. Não tinha ninguém posicionado do outro lado. Bola dominada pelo Lincoln, atrasando para Pat Jennings. Jogando rapidamente o time da Irlanda. McCreary. Nicole. McDonald. Whiteside. Fala com o Stewart. Josimar está na cola dele. O árbitro determina uma falta do Josimar sobre Stewart. Boca de cabeça na área do Edinho. Elzo. Aí a partida de primeira. Uma fobiada na defesa do Brasil. A bola passando na frente do gol de Carlos. Quando nós temos seis minutos e quarenta. Primeiro tempo de jogo. Placar do estádio Ralisco. Ainda zero Brasil, zero Irlanda. Rede Manchete. A Copa Total. Camel. Patrocinador oficial da Copa. Sócrates. Edinho. Aí o alemão. Miller. Apressionado aí. Pelo Tonag. Elzo. Júlio César. Chegando para o Edinho. Tocando de primeira para o Júnior. Branco corre pela esquerda. Sócrates desloca. Júnior tenta pelo meio. Sofre a falta. O jogo vai bem. O Brasil procurando se impor com o futebol mais ofensivo de toque de bola. E a Irlanda com contra-ataque. Muito violenta. Muito na defesa. Até porque o empate pode interessar a ela. Dependendo das circunstâncias. E o Brasil concentrando muito o ataque no Miller, no Josimar. Ganhamos muito o setor direito, hein? Mas os irlandeses concentram também a marcação aí. E como você vê aí, em cima, né? Aí o alemão. Elzo. Bola chegando para o Edinho. Toque para o Júnior. Meio do fogo. Antecipação de McDonald. Júlio César, alemão. A inversão para o Júnior. Olha o Careca pelo meio. Sócrates recebe de calcar para o Careca. Tenta investir. Opa! E o árbitro disse que não foi absolutamente nada. Há um trator chegando por ali. É, juiz correto, Paulo. Não houve nada, não. Encontramos ali quase uma excelente jogada entre o Sócrates e o Careca. Aí o alemão. Aí o alemão. Maio Júnior. Branco. Elzo. Toque do alemão para o Miller. Globo atrás com Josimar. Lançamento da área. O Paulo, cheio da Irlanda. Júlio César. Aí o Júnior com Sócrates. Alemão. Sócrates. Alemão. Josimar e Miller. Aí a falta. Dona aqui de novo em cima do Miller. Como é que as crianças batem, Paulo Stein? Como batem, hein? Mas o Brasil está bem no jogo. Aí o alemão. Júnior. O branco jogou ao contrário. Bola com o Níquel. Trazando para Pat Jenning. Quando nós chegamos a 10 minutos e meio, primeiro tempo de jogo. Placar do estádio Ralisco. Zero Brasil, zero Irlanda. Rede Manchete e a Copa Total. Gillette. Produtos de qualidade. Há 60 anos no Brasil. Bola se perde o lateral da Irlanda. A bativa de Collin. Vem de trás. Toma do partido forte. Mas é longe do gol de Carlos. McIlroy, você vê aí. Alemão. Ficando para o Miller na corrida. Copiou ali a zaga. O Miller chuta em cima do Jennings. Uma bobeira do McDonald. O Miller não acreditou. Veja de novo. Quando chutou, chutou em cima do Jennings. Silêncio aí, Paulo. Todo mundo falhou. O goleiro ficou esperando o zagueiro. E o zagueiro ficou esperando o goleiro. O árbitro determina a falta do Elzo. É em cima de Stewart. White side. McIlroy também. Tom Proto ali para a cobrança. Passou McIlroy. White side. Bateu em cima da barreira. Júnior divide duro com o white side. Quem fica com a bola é careca. Bocando o Miller. Tentava na frente. A devolução segura. Jogo de basquete. A torcida do Brasil vir à toa. A torcida do Brasil vir à toa. Barreira da Irlanda. Ali o Júlio César. Tal Júnior. Sócrates. Sócrates alemão. Tentaram uma jogada ali complicada. Júlio César. Aí o branco batendo de longe em cima de Pat Jennings. Junte do branco de longe. E daqui do Ralisco a gente manda um abraço para os publicitários que estão torcendo junto com a Rede Manchete no restaurante Mistura Fina no Rio de Janeiro. Vendo um telão exclusivo da Rede Manchete ao lado do nosso diretor Carlos Sigman lá no restaurante Mistura Fina no Rio de Janeiro. Trabalha de novo o time da Irlanda. O Alen foi desarmado. O branco recopera entregando por Edinho. Daí para o alemão. Abertura de jogo para Josimar. Através do alemão. Bola com o Júnior. O Josimar aí pelo meio. Elzo. Alemão. Josimar abre e recebe de novo. Tocando por Milha. Milha investindo. Marcado pelo... O senhor te aleio, o careca. Gol! Do Brasil! Que gol bonito! Que gol bonito! O cruzamento do Milha. Ele ficou caído. Tá caído o Milha. Arrebentaram a perna do Milha. Mas o cruzamento saiu perfeito. A conclusão do careca também. Linda, linda! Gol do Brasil! Careca! Camisa número 9. Alça 15 minutos. Primeiro tempo de jogo. Careca escreve agora no placar do Estádio Ralisco em Guadalajara. Brasil 1. Irlanda 0. Olha, eu falava há pouco. O Brasil estava bem no jogo. É uma equipe melhor. É uma equipe diferente dos outros jogos. Basicamente, porque tem jogo pela direita. O Josimar está muito bem na partida. O Milha também. Deve ser promovido a titular há muito tempo. E foi um grande lance do Milha. E o careca aproveitou excepcionalmente. O Brasil domina a partida. Faz um bom jogo. E a Irlanda é só retranca e não acerta a violência. Olha aí, Paulo. Vai de novo o Brasil. Olha o branco. Quando já havia marcação de impedimento no ataque do Brasil. Vai ver aí a marcação de Idrissa Traore de Mali. Quando nesse momento a Espanha faz 1 a 0. Espanha que joga com a Argélia. E aí, João Saldanha. O que te agrada hoje o time do Brasil com o Miller, Josimar? Está melhor o jogo do Brasil? Não, a Irlanda é um bom sucesso. Me desculpe, o bom sucesso, porque eu já recebi cartas do bom sucesso. Estou tentando. Está bem. Então, a Irlanda é um time muito fraco. Está com 11 lá atrás. Tentou baixar o sal. Então, o nosso time joga muito fácil. Tendemos que ter uma vitória tranquila. Josimar ali chega duro também em cima de Stewart. O árbitro alemão Siegfried Kirchner marcando volta contra o Brasil. Casa Grande vai para o aquecimento, hein? Miller continua de fora do jogo. Está sendo atendido pelo doutor Neylor Lasmar. E o Casa Grande vai para o aquecimento. Stewart jogando na área. Está todo mundo impedido no ataque da Irlanda. Quando nós temos 17 minutos e meio. Primeiro tempo de jogo agora no placar do estádio Ralisco em Guadalajara. Está escrito Brasil, um gol de careca. Irlanda a zero. Rede Manchete, a Copa Total. Crédito Rural do Banco do Brasil. Mais produção, mais alimento. Aí o trabalho de alemão. Bola chegando para o branco. Sócrates. Ele tem júnior no meio. Alemão está do lado. Careca pede calma. O júnior arrisca de longe. Uma bola esquisita do júnior. O Pamplona gritou bem aqui do meu lado. O que é isso, júnior? Não é, Pamplona? O que é isso, júnior? Continuou gritando. Eu te responde, Pamplona. O júnior arrachou a máscara de melhor da Copa. Então o corner, o volta, tudo ele quer bater. Eu proponho que ele deixe alguma para o júnior. Aí o Edinho. Bola chegando de novo para o alemão. Torcida. Hoje está animada no estádio Ralisco. O Miller se recupera, já está do lado da bandeirinha que marca o meio do campo, pedindo autorização para voltar. Ah, recuperado o Miller. O time brasileiro ficou quase quatro minutos, com dez jogadores em campo. É o time da Irlanda, lançamento para o Stuart. Cobertura do Júnior César. Faz a volta no jogo, entrega para o alemão. Sócrates está livre. Bola para ele. Recebeu a marcação, ele atrasa para o Edinho. E a torcida brasileira faz a ola. Você vê a euforia da torcida brasileira. Aí o Júnior. Jogando com o alemão. Sócrates. Aí o lançamento. Entrada do Franco. Chega na cobertura. O McDonald. Jogando para escanteio, mas o árbitro já marcava ali a posição irregular. No branco e a volta também sobre o jogador da Irlanda. Aí o branco. Toca no meio. McCreary. Jogando para a dona aqui. Toda vez McCreary. Stuart. Foi desarmado com falta, o Whiteside. E o árbitro alemão, Siegfried Kirchner. Abraça de McCreary. Ele está junto ali, um pouco mais atrás. Canto direito do seu vídeo. O Stewart. McCreary passou. O Stewart joga na área. Quarto do Elf. Há um picão para frente. Miller sai correndo atrás. Ia ganhando ali na chegada de Donaghi. Bola se perde o lateral do Brasil. O Miller dá uma canseira tremenda na zaga da Irlanda. Esse gol foi importante porque tira a Irlanda do seu sistema defensivo. E facilita as ações do Brasil. E joga bem. Joga sua melhor partida na Copa até agora. Alemão, Júnior, Elzo. Brasil transa a bola no meio. O toque de milha foi desarmado pelo Donaghi. Dentro na frente. Para Collin. O Etinho com um toque de classe tirou. Aí o Careca deslocado. Sócrates está do lado. Ele demorou muito. Aí o lá de trás, Campbell. Desarmou e atrasou para Pat Jennings. Whiteside. Fechando para McRoy. O'Neill. Abre o jogo para Nicole. Campbell. Nicole. Aí transando o palco do time da Irlanda. McDonnell. McRoy. Para McDonnell. Bola passou ali pelo Whiteside. Tomou Josimar entregando para o Miller. Vale o contra-ataque do Brasil. É 4 contra 4. Vai descendo o Alemão. Vai invadindo a área. O Alemão vem por baixo. Donaghi cede o escanteio para o Brasil. Aí o Júnior para a cobrança do escanteio. Aí o Júnior para a cobrança do escanteio. Bola. Jennings afastando. Alemão. Aí o Josimar jogando com o Elzo. Sócrates. Bola chegando para o Branco. Elzo. Alemão de longe. E a defesa de Jennings. Quando nós temos 23 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar do estádio Ralisco em Guadalajara. Brasil 1 e Randa 0. Rede Manchete. A Copa Total. Nessa Copa. A jogada é beber. Blizz. A bebida saudável da Chamburcy. Vai de novo a Irlanda. Stewart. Michael Royce. Desloca pela esquerda. Pede. Ele prefere o cruzamento para a entrada de Collins. Sai Carlos. Dá um tapinha na bola. O escanteio é contra o Brasil. Aí você vê o Collin. Número 17. Black Collin. Tantei. Bola pelo alto. Passando ali do O'Neill. Que ficou reclamando. E sobrando. Você vê sabe para quem. Aí. É o Careca. Lançamento para a corrida do Miller. Olha que a jogada é boa. Um pouco comprida. Aí o Jennings. Contegido pelo Nicole. Aí o Cantal. Colando na frente para a Collin. A intervenção do Edinho. Tomando de novo pelo Brasil. Tentando o Sócrates. Antecipação agora. De O'Neill. Aí o Collin. Josimar. Faz a volta. Tranquiliza. Sai pelo meio. Edinho. Júnior. Entregando para o Careca. Só a cara que está do lado. Bola para ele. Miller. Careca. Vem desarmando o O'Neill. McIlroy. Abrindo o jogo para a Campbell. Fechando para a Nicole. Outra vez Campbell. Está acompanhado pelo Elza. Ainda Campbell. O McIlroy. Chuta em cima de Júnior. McDonnell. Abrindo o jogo para McReary. McDonnell. Está sem jogo o time da Irlanda. O'Neill. Casagrande já está. Parado ali. Miller está capegando. Aí o Careca. Quando o Careca joga a bola para fora. Para que. Miller. Possa sair. Está sentindo a perna. Vai entrar Casagrande no lugar dele. O Paulo. O Miller. Infelizmente. Está em contusão. Mas jogou muito bem. Provou que merece ser o titular desse time. Vamos ver agora o Casagrande. Diante de uma Irlanda que é um time muito fraco. Que saiu do seu esquema um pouco. Casagrande pode finalmente aparecer bem nessa Copa do Mundo. O Brasil tem que prestar atenção. Somente o número 8. O McIlroy. Que é um ótimo jogador. E o Whiteside também número 10. São os dois únicos. Que realmente tem alguma intimidade com a bola nesse time da Irlanda. Trabalho de Stewart. Está aqui do Whiteside. Do outro lado. Buscando Nichols. Eu venho com o Campbell. Mas o Campbell. Passa ali pelo Junior. Pelo branco. Vem o Elzo na cobertura. Faz o toque. O escanteio contra o Brasil. Você viu ali o bandeirinha inglês. George Courtney. E aí. Michael. Joga na área. Carlos saiu. A bola tocou no Elzo. Joga para frente. McIlroy desfia de cabeça. Donald. Donald. Buscando o jogo com o McDonald's. Bola sobra para a Campbell. Cruzamento na área. Em quarto é o Alemão. Bola caiu para o Elzo. Dominou errado. Chegou o Stewart. Tomou. Bate longe. A bola explode em cima do Edinho. Aí o Carlos chega e evita a saída de bola. Quando nós temos o 28 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placado no estádio Ralisco. 1 Brasil. 0 Irlanda. Rede Manchete. E a Copa Total. Camel. Camel. Patrocinador oficial da Copa. Aí o Casagrande. Desarmado na entrada de Nikon. O Zé Carioca. Aí um torcedor brasileiro. Fantasiado de papagaio. Bola com o Elzo. Jogando com o Alemão. Josimar. Outra vez Alemão. Careca desloca. Pede. Tentativa para o Careca. Interceptação de Maquioneio. Elzo. Tenta arriscar de longe. Perna esquerda. A bola ainda chega para o Sócrates. Faz novo cruzamento. Quase que o Casagrande acerta uma igual àquela do Careca. Bola por cima do gol de Pat Jennings. Aí você vê o Casagrande. Camisa 8. Eclou no lugar do Miller. Goleiro da Irlanda. Pat Jennings. Toque de cabeça de Júlio César. Saiu para Sócrates. Elzo. Júnior. Outra vez o Sócrates. Abrindo o jogo para a subida de Casagrande. Vai na dividida com ele. O McCurry. A bola se perde o lateral do Brasil. O Casagrande de Júnior fica caído. Toque de Sócrates atrás. Quando o árbitro paralisa. Marcando falta contra a Irlanda. Cobrança do Júnior. A bola passa por todo mundo. Ninguém, ninguém, nem Sócrates, nem Careca, nem Casagrande, nem Oedin. Estavam todos dentro da área. Ninguém tocou. Veja de novo. Uma boa oportunidade. Perdida pelo ataque do Brasil aos 30 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar do estádio ralisco em Guadalajara. Brasil um gol de Careca. Irlanda zero. Rede manchete. E a Copa Total. Gilete. Produtos de qualidade. Há 60 anos no Brasil. Capitão tentando na frente para Colin. Quem aparece tomando é Elzo. Jogando com o alemão. Josimar pede na direita. Bola escorregada para ele. Vai o Josimar. Esquisou atrás para o alemão. Parece McRoy tomando. Stewart. Fechando com o Whiteside. Bola chegando para Nicole. Campbell está na esquerda. Ele prefere outra vez McRoy. Toca por baixo do Junior. Careca lançando para o Casagrande. Corrida do Casagrande acompanhada pelo McDonnell. Atrasa a meio do fogo para Pat Jennings, que sai e faz a defesa. Agar rapidamente para Donogh. Outra vez McDonnell. Bola no meio McBerry. O Neio. Nicole. Campbell está do lado dele. Bola para ele. Aí o Campbell. O Neio. Nicole. Vai trabalhando bola o time da Irlanda. O Júnior chegou, tomou, tenta progredir e a falta marcada. O Paulo, o jogo agora ficou curioso porque o Brasil perdeu um pouco do seu poder ofensivo com a saída de Miller. Tem que mudar até o estilo para jogar mais para o Casagrande. Irlanda também sai um pouco do seu sistema defensivo, mas não consegue ameaçar muito o Carlos. O jogo ficou assim, mais entre as duas intermediárias, mas o Brasil com mais autoridade na partida. Alemão com o Josimar. Bola chegando para a Sócrates. Júnior tentando de longe. Bola dividida. Vai o Júnior. Olha o segundo Brasil. Pat Jennings chega a casa grande. No parte de rebate, tira o McDonald. Insiste o alemão. Stuart aparece. Aí a bola na dividida. Vem McGurray. Entrega para o Stuart. Outro susto. Quase, quase que na sorte o Júnior chega e faz em cima do Jennings. Aí você vê de novo aí. Jennings soltou. Chegou o Casagrande. Explode daqui dali. McDonald. Tirou. E o alemão deixou a bola escorregar para o pé do jogador Stuart. Jennings. Toco de cabeça. Aí o disparo de McGurray. Apenas tiro de meta para o Brasil. Vai o Josimar. Tocando o prédio. Elzo. Branco outra vez. Edinho. Elzo. Júlio César. Bola chegando para o Josimar. Casa Grande. Sócrates no meio. Tentou levar. E chileno acabou sendo desarmado. Aí de novo o Brasil. Aí o Careca. Alemão. Arrisca de longe. Jennings. Chute de longe do alemão. Aí você vê de novo. Júlio César. Júlio César. Júnior. Júnior. Trabalho com o Sócrates. Júnior. Pega com tudo ali. O jogador. O jogador. White side. Branco. Aí o Sócrates. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Júlio César. Bola sobrando para o alemão. Tem o Josimar na direita. Investe o Josimar. Acaba cometendo falta. Quando nós temos 35 minutos e meio, primeiro tempo de jogo. Placar do estádio Ralisco. Um Brasil, zero Irlanda. Rede Manchete. E a Copa Total. Banco do Brasil. O grande banco da pequena empresa. Deniz movimentando. Donaghi. Stewart. Passando na frente. White side. Cobertura de Júlio César. Júnior. Acabou. McCurry tirando Júnior. McElroy. White side. McCurry. Outra vez White side. Stewart. Cruzamento. Buscando dentro da área. Collins sai. Bem do gol, Carlos. Movimento para o alemão. Júnior. Através do alemão. Josimar. Alemão. Trabalho para o Edinho. Branco. Sócrates. Elzo. Júnior no meio. Lançamento. Lançamento buscando. Sócrates. Sucorte. Nichol. Bola cai para o branco. Tocando para o Elzo. Júnior. O time do Brasil está todo marcado. Tocou errado para o careca. Antecipação ali. Dioneio. Dominava Collin. Sofreu a falta. Determina o árbitro alemão. Siegfried Kircheng. White side. Deixando a bola escorregar. Até Tonag. A White side. Chega primeiro que ele alemão. Toma a frente. Faz o jogo com o Júlio César. O árbitro paralisa. Marcando falta em cima do alemão. Júlio César. Cobrando para Carlos. Bola chegando para o branco. Aí o Edinho. Júnior. Alemão. Sócrates. Ou melhor. Casa Grande. Stewart. Toque de McDonald para trás. A bola acaba tocando no Casa Grande. Mas assim mesmo lateral do Brasil. Careca. Casa Grande. Outra vez o Careca. Aí trabalhou no Careca. Casa Grande. Josimar. Alemão. Júnior. Não encontrou espaço. Aí Careca. Casa Grande. Vai, casa. Bate. Bateu. Bateu. Um bom ataque do Brasil. Um excelente ataque, Paulo. Eu não vi impedimento, não. Bandeirinha lá, pisou na bola. Eu acho que é o tal cara do Mali, né? É o Idrissa Traore. É isso aí. Agora o Brasil perdeu um pouquinho com a saída do Milha, mas joga muito mais que a Irlanda. Que é um time muito limitado tecnicamente. O Carlos praticamente não tem trabalho no jogo. O Júnior que está um pouco individualista. Mas o Sócrates, o toque de bola do Sócrates, do próprio alemão que faz uma partida de muita guerra no meio campo, dá ao time brasileiro um predomínio claro no jogo. E para mim, um a zero é pouco para refletir a superioridade do Brasil nesse primeiro tempo. De novo a Irlanda. McIlroy. O Whiteside devolveu para McIlroy e tomou o alemão. Bola caiu para o Júnior, tocando para o Edinho. Vai o Edinho. Bola chegando para o Casagrande. Sócrates. Casagrande corre para a área, antecipação de McDonnell, de a bola se perde. É lateral do Brasil. Josimar. Alemão. Edinho. Casagrande. Vai para o Careca. Arrisca o toque de mal, hein? Houve toque de mal que o árbitro mandou seguir o lance. Stewart. Alemão. Chega. Depois do toque do Júnior, toma. Recupera. Organiza de novo o ataque do Brasil. Vai o Elzo. Careca. Aí o Casagrande. Careca deixando com o Júnior. Bola chegando para o Sócrates. Careca. Elzo. Josimar está na direita. Bola é dele. Júnior. Outra vez o Elzo. Está pressionado. Joga atrás com o Alemão. O branco está mais solto na esquerda. Prefere o Josimar. A risca de longe e ela... Gol! Gol! Do Brasil! Josimar! Um pico histórico lá na cabeça. Josimar. Josimar. Camisa número 13. Aos 41 minutos. Primeiro tempo de jogo. Josimar escreve agora no placar do estádio Ralisto em Guadalajara. Brasil 2. Irmão está zero. João Saldanha. Márcio Guedes. Mas eu estou vendo a cara de vocês com uma alegria danada. É uma questão de solidariedade também, né? O Josimar fez um golaço. Patigeni que já adiantou dois metros e o Josimar botou na gaveta. Vai lá. Estava impedido o cara. Bom, ele marcou. Time da Eslanda. Agora eu espero que caia. Continuava jogando com 10 atrás e 1 na frente. Queremos naturalmente chegar perto do fim. E conseguir o seu golzinho. Quem sabe, empatado. Agora eu acho que... Bom, agora não. Mas daqui a pouco, no segundo tempo, vão ter que abrir. Golato de Josimar. O Paulo, um gol maravilhoso. A gente fica satisfeito. Estreia do Josimar em Mundial. Ele joga uma excelente partida. Dá uma grande opção tática ao time. Eu falava pouco. 1 a 0. Era pouco para o Brasil. Joga muito mais do que a Irlanda. E foi um gol magnífico. É o toque do Botafogo. Essa seleção, né? Alemão está bem no jogo. Josimar também. E o Careca faz uma partida admirável. Muito bem o Brasil hoje. O que impressiona para a gente é que o Leandro era o titular. O reserva era o Ed. Quando o Leandro saiu da seleção, falaram em três nomes. Zé Teodoro. Falaram no Paulo Roberto. O Josimar estava esquecido. Aí o Tele buscou o Josimar. Ele chega para a reserva. O Edson machuca. Ele entra no time como titular. E faz esse golaço. Realmente, são coisas do destino. Vai de novo o Brasil com o Alemão. Sócrates. Bola chegando para o Casa Grande. Aí a chegada do Elzo. Arrisca de longe. A bola explode em cima de McDonald's. É escanteio para o Brasil. Quando nós temos 43 minutos de jogo. Vamos na cobrança do escanteio. Sócrates Júnior. Cruzamento para a área. Muito comprido. Guadinho corre atrás. Evita a saída de bola. Joga no pão branco. Tenta ganhar a linha de fundo. Vai o branco. Aí o cruzamento rasteiro. Chega para o careca. Aí duro em cima dele. Uma Curry. Aí o contra-ataque da Irlanda. Bola, hein? Rondo. McIlroy. Dá um bico. A bola fica fácil para o Júlio César. 44 minutos. Agora no placar do estádio Ralisco. 2 Brasil, 0 Irlanda. Careca e Josimar. Vende manchete. A Copa Total. Torcedor tem que beber. Blizz. A bebida saltável da Chamburcy. Aí o alemão para o Josimar. O Brasil hoje está dando gosto de ver. Careca. Elzo. Bola chegando para o branco. Casa Grande. Sócrates. Neto a fita. Veio por baixo o aneio. Aí do Sócrates. Insiste o aneio com a meta de falta. Sócrates tem pressa. Joga com o Casa Grande. Aí o alemão. Agora o com o Júnior. Aí o Elzo. Toque de Casa Grande para a Sócrates. Suporte do McDonald's. Aí não bate e rebate. Casa Grande tenta. Chega. De trás. O Whiteside toma. Atrasa para a Nikko. Quando o árbitro. 44,58. Agora sim, 45. Determina o final do primeiro tempo. A vitória do Brasil. 2 a 0 em cima. 2 a 0 Espanha. O Brasil entre primeiro. A Espanha em segundo. E ficam eliminados. Irlanda e Argélia. Não vai ter terceiro lugar aqui nesse grupo. Porque ficaram com um ponto ganho. Só isso é pouco. A Bulgária conseguiu garantir sua classificação. Hoje como terceira do grupo. Do seu grupo. E fica apenas amanhã a dependência de Uruguai e Escócia decidindo quem é o terceiro lugar do grupo. O Brasil joga com a Polônia. Mexe com a Bulgária. Inglaterra contra Paraguai. França com a Itália. São os jogos das oitavas de final já decididos. Vai o Casa Grande. Aí o Casa Grande. Josimar. Alemão. Zico. Bola sobrando para Pat Jennings. Josimar. Alemão. Branco. Edinho. Alemão. Antecipação de McCrary. A bola caindo para Collin. Alemão entra em cima. McCrary. Bola chegando para Armstrong. Elzo mata o peito e despacha. McCrary. Donaghy. Outra vez McCrary. Chegando para Stewart. Josimar em cima. O toque do Josimar no lateral da Irlanda. A BR é a torcida brasileira. A Espanha faz 3 a 0. 3 Espanha 0 para a Argélia. Vai o Zico. Bola do Careca. Júnior. Outra vez o Zico. Alemão. Para o Zico. Está aí Zico. Está aí Zico. Bateu prensado. Bola espirra-se. Perde o escanteio do Brasil. Um segundinho antes. Ele fazia essa bola passar. Uma fechada na área. Toque para trás esquisito. Vem Armstrong. Atrasa para Pat Jennings. Aos 30 minutos. Segundo tempo de jogo. Placar do estádio Jalisco. 2 Brasil 0 Irlanda. Rede Manchete. A Copa Total. Camel. Patrocinador Oficial da Copa. Dona aqui tocando para Stewart. McCrary para McElroy. Stewart. Tanto na frente. Corte do Josimar. Vai levar um pouco bem no lance. McCrary. Armstrong. McElroy. McDonald's. Toque. De Nicole. Fica na dividida. O Edinho chama o Carlos. Quando ele viu a presença de Colling. Dá um bico e joga para fora. O arco chega. Marca a falta e adverte ali o branco. Cobrança de Nicole. McElroy na área. Corte de Elzo. Outra vez McElroy. Abrido para Nicole. Corte de Elzo. Avento fechado. Júlio César. Aí o Stewart batendo. Passa à direita de Carlos. 32 segundos do tempo. Placar do Estádio Ralisco 2 Brasil 0 Irlanda. Rede Manchete. A Copa Total. Gillette. Produtos de qualidade. Há 60 anos no Brasil. Vai de novo o Brasil. Ao Júnior. Lançou bem. Aí o Careca. Casagrande está na área. É o cruzamento fechado. Passa por todo mundo. Passa pelo Zico. Chega para o branco. Dentro da finta. Pé direito. Outro cruzamento. Olha o Careca. Bateu de primeira. Pat Jennings soltou. Entra. McElroy. Tira da área. Careca deu um cembulho. Veja aí de novo. Pat Jennings bateu roupa. Mas o árbitro paralisava o lance. Marcando ali impedimento no ataque do Brasil. Eu absolutamente não vi. Pat Jennings chuta forte à frente. A dividida de Hamilton. Bola caindo. Para Collin. Chegou o Edinho e cometeu falta. McElroy. Stewart. Bola na área. O quarto do Elzo. Insiste Stewart. Quarte do Alemão. Aí o Júnior dá um cembulho para a frente. Oneio responde. Cai com Donaghi. McElroy. Armstrong. Quarte do Júlio César. Cai de novo para Armstrong. McDonald's. Bola do Carlos. Movimento rápido para o Alemão. Abertura para o Careca. Jogando com o Júnior. Arranca o Júnior. Chega para o McElroy. E comete a volta em cima do Júnior. Alemão cobrando para Zico. Daí para Josimar. Sobra do Careca. Tem um Alemão atrás. Aí para ele. Zico do lado. Isso. Casagrande sai e pede o jogo. Zico tenta investir. A bola acaba sobrando para Josimar. No pate e rebate. A bola cai para Stewart. Ali o Elzo fez o toque. O lateral que pertence ao time da Irlanda. George Courtenay. Bandeirinha da Inglaterra. O Neio jogando com Pat Tiennes. Quando nós chegamos a 35 segundos do tempo. Placar do Estádio Ralisco 2 Brasil. Careca e Josimar. Zero Irlanda. Rede Manchete. A Copa Total. Exportação é com o Banco do Brasil. O cruzamento para a área. Hamilton chega muito atrasado. E apenas tiro de meta. Cobrança aí do Carlos. E a torcida do Brasil faz a ola em todo o estádio Ralisco. Aí levantando. Ordenadamente fazendo uma marola na torcida. Vai o Júnior. Casa Grande. Enquanto a torcida faz a festa. O Brasil toca a bola. Cai para a Nicol. Stewart pressionado. Pelo alemão. A bola se perde. O lateral da Irlanda. A Bonito. A Marola que faz a torcida em toda a volta do estádio. Vai o Brasil. Vai com o Edinho. Casa Grande. Zico. Aí o Júnior. Lançamento para o Casa Grande na área. Jogou ele no fogo para a chegada do Zico. Sai o Whiteside. Ou melhor. Jennings. Armstrong. Stewart. Havelton. Stewart deixando para McElroy. Ajeitou o pé esquerdo. Bateu a defesa do Carlos. Bela defesa do Carlos. Um chute. Quase cara a cara. Do McElroy. Vai o Careca. Aí a resposta do Brasil. Vai o Careca. Passou pelo Donog. Cruzamento. Pat Jennings. Aí o McElroy. Jogando com Armstrong. Outra vez McElroy. Stewart. Edinho jogando com o Branco. Limpa bem o lance. O Elzo está de novo para o Branco. Casa Grande. Está o Zico ali na entrada da área. McElroy. Chega o Alemão. Divide também com o Aneio. Ainda o Alemão insiste. A bola acaba sobrando para o Aneio. Stewart. Hamilton. Desarmado pelo Alemão. Josimar tocando para o Careca. Zico corre para a área. Bola com Casa Grande. Olha o lançamento para o Júnior. É toda a tua, Júnior. Aí ajeita. Faz o terceiro, Júnior. Ah, tocou para o Zico. Oh! O Júnior queria dar um presente no dia dos namorados para o Zico. Explodiu em cima da zaga. O Paulo, ele podia ter feito o gol e dar um presente para o Galinho. Também foi uma boa jogada. Podia chutar direto. O Brasil perde um grande chance. Caiu a nossa produção no segundo tempo. É natural. Jogo ganho. A Irlanda não foi adversária. Estamos aí castigados e bem. Stewart dividindo com o Josimar. Sobra para o Alemão. Outra vez o Josimar. Zico. Tocou de primeira para o Júnior. Hora de calcar para o Zico. Não é de medida. Opa! A gente fica vendo um pouco de medo. Olha aí, chegando para o Zico. Tomou o McDonald's. Quando nós chegamos a 40 minutos do segundo tempo. No placar do Estádio Ralisco em Guadalajara. Brasil 2. Irlanda a zero. Rede Manchete. A Copa Total. Torcedor tem que beber. Please. A bebida saudável da Xambursi. Josimar para o Alemão. Aí o toque para o Zico. Joga com o Careca. Domina o Careca. Chama o Josimar. Joga para ele. O Alemão está do lado. Elzo. Casagrande. Tentou empurrar ali para o Júnior. A antecipação de McDonald's. Sobra de branco. Casagrande. Júnior. De calcar tentou devolver ali para o Casagrande. Tomou. McGrary. Repreperou o Júnior. Para o Zico. Tocou o Casagrande. Olha o Júnior. Zico. Ah! Aí o Casagrande bateu. Em cima de Pat Tênis. Outra vez. Casagrande. Ia para o Zico. Pat Tênis. Tá quase, quase. Veja aí de novo. O Casagrande jogou buscando o Zico. Júlio César. E a torcida vai cantando. Brasil, Brasil. É o primeiro do grupo. Seis pontos ganham os três vitórias na Copa. 1 a 0 na Espanha. 1 a 0 na Argélia. 2 a 0 até aqui na Irlanda. Aí de novo o Zico. Careca. Para o Zico. De calcanhar. Para o Careca. Vai Careca. Doooool. Do Brasil. Eu disse. Está amadurecendo. O toque de gênio de calcanhar. De cinco para a Careca. 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 Aos 42 minutos. Segundo tempo de jogo. O Brasil deixa a gente feliz em Guadalajara. No Galisco. Brasil 3. Irlanda 0. Márcio Guedes. João Saldanha. Que bom. O Brasil ganhando assim. Que maravilha. Que maravilha. Passa fantástico. Do Zico. A sua entrada já está justificada com esse grande lance. E o marcador me parece mais adequado ao jogo. Porque o Brasil foi muito superior ao time da Irlanda. Um gol magnífico. E o Careca está sujo aí. Com três gols. Com uma boa produção nessa Copa do Mundo. O Brasil jogou bem. Foi a melhor partida nos últimos tempos. E abre agora realmente. Uma esperança. De nossa presença nas fases finais do campeonato. João Saldanha. O processo de camisa verde. Brincadeira. Nós esbanjamos aí várias oportunidades. O pessoal estava querendo premiar o galinho. É injusto até. É um jogo muito mole. Vai de novo o Brasil. Vai o Zico. Vai tocando bola para o Casagrande. Tem o Zico de volta aí. Vai o Zico. Para o branco. Está valendo. Pode sair o par. Tocou. Vai Casagrande. É o Casagrande. Que azar, Cazão. O Brasil está chegando fácil. Olha lá. O branco bateu. Deu o azar. Bateu na perna do Casagrande. E a bola foi para fora. 44 e 15. 3 a 0, Brasil. Hoje tem festa em Guadalajara. A torcida mexicana e a torcida do Brasil vão dançar. Vão cantar o samba em Guadalajara. A gente sente que até os mexicanos hoje estão contentes com o Brasil. Vai o alemão. Aí o toque de bola. Careca. Júnior. Tocou esquisito. A bola ficou fácil para Donaghi. Estica na frente para Stewart. Quando o árbitro paralisa marcando falta. 45 minutos. O alemão olha para o relógio. Aí o Elzo. Quando o alemão Siegfried Kirchner determina o final de jogo. Vitória do Brasil. Festa no Galisco. Festa aí no Brasil. Você acompanhando na rede Manchete. Pé quente. A trajetória do Brasil na Copa do Mundo de 1986. Uma vitória que hoje dá esperança para a gente ver o Brasil chegar. Festa aí no Brasil. Festa aí no Brasil.